DJ Iva Segura, mané O melhor país, com planos e zanjas Nas novas procuras de aventura As taradas do Antares DJ Iva Você sentar Quando chegou na hora de Você sentar Quando chegou na hora de Você sentar Quando chegou na hora de Você sentar Mete, 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 mete Mete, mete, mete Mete, mete, mete É esse Tá coendo de coisa Tá comendo? 85 Ah, a minha bala Paolo H C no pau, H C no pau Ela não quer saber de compromisso Saco, bela saco Tá chegando a hora de você sentar 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 H-C no pau, H-C no pau